Danos e escola. Ao manobrar o caminhão Ford F4000 branco, placa BJJ 3801, no pátio da escola estadual Santa Terezinha, Rua do Café, bairro Boa Vista, o vendedor José Aristides, Rita de 44 anos, acabou causando danos no prédio da escola. A carroceria atingiu o telhado, derrubando aproximadamente 200 telhas e uma viga de madeira, 5 ripas de 3 metros e meio, uma lâmpada e um globo, certinho, certinho, uma lâmpada e um globo. E quem esteve presente foi a RP3484, no sentido de identificá-los, mas tudo foi contornado e o motorista acabou assumindo a responsabilidade. São 16 horas e 38 minutos, estou pedindo um tempo, 16 e 38. E já tivemos aí a primeira pessoa a participar do nosso programa, mas ela não quis identificar, aliás, ela não quis falar ao vivo o nosso programa, né? Mas mesmo assim, ela já foi encaminhada ao doutor Dilon. E se você tem qualquer dúvida, qualquer problema na área criminal, ligue para o nosso programa 313-3400, você vai contar o seu caso e amanhã o doutor Dilon responde tintim por tintim para você, certinho. Briga, brigaram e foram presos, ontem às 14 horas e 30 minutos, por motivo não esclarecido pela polícia, o pedreiro Milton Antônio Neves, de 32 anos, residente à rua 19, 190, Jardim Primavera. Desentendeu-se com o menor, Marci, Lúcia da Silva, 16 anos. Os dois começaram a discutir, passando para agressão. Ambos ficaram feridos e ainda foram detidos pela guardição da RP, a 3040 comandada pelo cabo PM da Polícia Militar. Agora são 16 horas e 43 minutos, 16 horas e 43, pode chegar aqui.